TV 4K 50 polegadas por mil reais, fogão novinho 5 bocas por 450, ou que tal uma lava e seca por apenas 600 reais? Os preços são tentadores e é aí que muita gente perde dinheiro. As ofertas são falsas. Elas são postadas em redes sociais por golpistas que invadem as contas das vítimas. Ellen teve o Instagram invadido. Bandidos postaram fotos de produtos na página dela como se ela estivesse vendendo. Para dar mais credibilidade, os golpistas ainda criaram uma conta bancária no nome da Ellen. Me transformou em um laranja deles. Perdi minha conta profissional, que a gente trabalha com ela há mais de 10 anos. De onde vem o maior faturamento da minha empresa. E meus funcionários dependem disso. Então, é um rombo muito grande na minha vida, de muitos anos de trabalho. Ellen foi vítima do golpe chamado SimSwap. Geralmente, com a ajuda de funcionários das operadoras, bandidos conseguem ativar o número de telefone da vítima em outro chip. Com isso, eles passam a solicitar alteração de senhas em contas como e-mails, redes sociais e até bancos. Como na maioria das vezes, para mudança de senha, é gerado um código por SMS, os criminosos passam a receber esse código, porque estão com o número de telefone da vítima. A partir daí, o estrago está feito. Você acha que está seguro com o seu telefone, numa operadora boa, e de repente eles vendem os seus dados para bandidos. Vocês sabem o meu endereço, o nome da minha filha, o número do meu apartamento. Então, eu me sinto... quem é que vai me proteger? Mas o que fazer nessa situação? Tales é especialista em segurança na internet. E diz que o primeiro passo é entrar em contato com a operadora de telefonia. Já informa para eles, olha, eu acredito que o meu telefone foi clonado. E aí, a sua operadora vai tomar as providências para poder te ajudar com isso daí. Segunda coisa muito importante que você tem que fazer é abrir o boletim de ocorrência. Para evitar ter a conta do Instagram invadida, por exemplo, a orientação é fazer a autenticação de dois fatores. Só que tem um detalhe muito importante que eu vou explicar para você agora. Preste atenção. Eu fiz aqui o espelhamento da tela do meu celular neste monitor de TV. Aqui é a página inicial do meu Instagram. Vou clicar primeiro nesses três tracinhos, aqui em cima. Vai abrir esta barra, eu venho em configurações. Depois, segurança. Em seguida, eu clico em autenticação de dois fatores. Vai aparecer esta página. Eu tenho a opção de solicitar a autenticação por WhatsApp, por SMS, outros métodos ou por aplicativo de autenticação. É aí que vem o detalhe. Você não deve vincular essa autenticação ao seu número de telefone. Nem WhatsApp, nem SMS. Porque caso você seja vítima do SimSwap, os bandidos, tendo acesso à sua linha telefônica, eles vão conseguir recuperar a senha por SMS e invadir a sua conta do Instagram. A orientação, neste caso, é fazer autenticação usando um aplicativo de autenticação. Você observa aqui, olha, que o meu já está ativado. Eu baixei um aplicativo no meu celular e fiz todo o passo a passo. Clicando aqui, você tem acesso. Como o meu já está ativado, não preciso fazer novamente. Mas você pode baixar o aplicativo Google Authenticator e fazer também todo o passo a passo que o próprio Instagram solicitar. É segurança na internet para você não ter a sua conta invadida. Quem comete esse tipo de crime responde por estelionato. A pena pode chegar a oito anos de prisão. Mas, em muitos casos, o bandido sequer fica preso. Mesmo assim, a Polícia Civil de Goiás tem trabalhado para chegar nesses criminosos. A gente investiga tanto as pessoas que foram responsáveis pela migração da linha telefônica, ou seja, dentro da operadora da linha telefônica, e também as pessoas beneficiadas pelos golpes que resultaram desse tipo de fraude. Por exemplo, invadiu o Instagram de alguém e anunciou objetos para a venda. Então, eles vão indicar alguma conta para recebimento. Então, a gente vai atrás de todas essas pessoas que participaram dessa fraude. Agora, você já sabe. Quando ver algum amigo anunciando um produto na internet com preço muito abaixo de mercado, pode desconfiar. Provavelmente, ele teve a conta invadida por um hacker. Nunca deposite dinheiro algum. Quem foi vítima disso é que eles podem responsabilizar essas operadoras, que é uma causa ganha, uma falha de serviço da operadora telefônica. Tanto se tiver algum funcionário mal intencionado, quanto se alguém se passando também pelo titular da linha pedir, porque eles também fazem isso. Pelo amor de Deus, não caia, não faça depósitos. Certifique-se realmente de que é a empresa que você está procurando. Desconfie daquilo que está barato demais. Tudo que está muito fácil tem algo que está errado.